Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo quem me prometeu Vou voar, pouco tempo aqui me resta A minha alma está com pressa Sim, com pressa de no céu chegar Vou voar em direção ao céu De gozo, repouso Para sempre ali eu terei Vou voar como voam os santos anjos Seráfins também, marcanjos Maravilhas ali desfrutarei Vou voar nas asas do vento Na hora e no tempo em que Deus Me chamar Vou voar Quem terá força agora Subir para a glória Onde o meu Deus está Vou voar em direção ao céu de Cristo Isto foi Ele mesmo Quem me prometeu Vou voar em direção ao céu de Cristo Vou voar em direção ao céu de Cristo As asas do vento Na hora e no tempo em que Deus Me chamar Vou voar em direção ao céu de Cristo Onde o meu Deus está 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 Tchau.